Fala aí cron de volta e nesse vídeo o pessoal trazendo para vocês aqui mais um vídeo de Minecraft galera E hoje eu vou mostrar como vocês conseguem fazer a loja da Apple, o iPhone da Apple e tudo mais mano Quer dizer, iPhone tem que ser da Apple né mano, senão é aqueles iPhone xing ling lá, mas tudo bem Bom galera, antes de eu mostrar como é que faz tudo isso sem mod, sem nada Já aproveita e clica no gostei e dá aquela voadora no joinha aí Bora para o vídeo Beleza pessoal, basicamente para você conseguir tudo isso você vai ter que utilizar um bloco de comando Então você digita barra give, coloca o seu nome e comande bloc, tchacavral Você vai conseguir ele, coloca no chão, entra e coloca esse código que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês Clica em always ative, clica done e pum tchacavral aqui Bom, esse código foi feito por um cara chamado MoakTube, beleza? Então é basicamente isso daí galera E para você conseguir aqui né, o seu iPhone e tudo mais, você precisa de algumas coisas Bom, então para começar você vai precisar jogar no chão aqui galera, um bloco de diamante e um bloco de quartzo E pum, olha o que vai acontecer cara Automaticamente aqui vai nascer uma Apple Store na sua frente velho Só que no caso aqui teve uma invasão, mano invadiram a Apple Store aqui, deixa eu tirar isso aqui mano Porque a montanha ficou agarrada na loja, deixa eu só quebrar aqui Quebro isso aqui, beleza? Uma reforminha, uma reforminha básica na loja aqui e tudo mais né, o que é bem maneirinho Bom, vamos mostrar pelo lado de fora galera, como é que ficou essa Apple Store aqui É bem bonito e tudo mais, olha só Tem aqui a logo da Apple né, aquela maçãzinha Comida, ficou bem bonitinha, bem maneirinha mesmo Essa Apple Store aqui E para você conseguir aqui o seu iPhone, você clica nesse Villager E o que acontece, ele vem disso daqui Só que você precisa estar com o Resource Pack Que eu vou colocar agora Pronto pessoal, depois que você tiver instalado a sua Resource Pack aqui né Você vai conseguir, olha só Que maravilha véi Com 64 blocos de diamante Mano, tá de sacanagem Esse cara fez isso aqui de zoeira, não é possível galera Olha só Você consegue o iPhone 7 e com mais 10 blocos de diamante Você consegue aqui né, o fone de ouvido aqui do seu iPhone 7 Bom, basicamente, esse fone de ouvido aqui Ele serve para você meio que ouvir melhor os barulhos do Minecraft Tipo, sem o som, olha como é que fica o barulho E agora com o fone de ouvido Você escuta direitinho, sem o fone de ouvido Parece até que tá meio bugado o jogo Mas não, é porque você tá sem o fone de ouvido E olha essa belezinha aqui Caraca galera, olha isso aqui Mano, olha isso aqui Galera, é muito idêntico É idêntico a um iPhone 7 mesmo Só que tem um porém galera Esse comando aqui Basicamente Ele poderia ser melhor Ele não é muito funcional Porque basicamente o iPhone 7 é mais pra enfeite mesmo Pra você brincar aí Com os seus amigos no servidor multiplayer né cara E você consegue automaticamente aqui A loja da Apple E você consegue essa réplica do iPhone 7 Que é idêntica É muito igual mesmo cara É perfeito, perfeito De verdade Beleza galera Bom pessoal, mas você precisa ter muito cuidado com o seu iPhone 7 aqui no Minecraft Porque se você sem querer dropar ele no chão Puta cavral Ele vai Vai cair, vai quebrar Vai se espatifar todo E você vai perder o seu iPhone 7 Que você teve que dar 64 blocos de diamante Pra conseguir conquistá-lo Então muito cuidado, beleza? Então escreve aqui embaixo nos comentários Qual cor de iPhone você acha mais bonito Tô curioso pra saber Beleza Escreve aqui É nóis Espero que você tenha curtido o vídeo Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo E... Ó, ó, ó O meu iPhone, ó O meu iPhone aqui, ó Ó, ó Caraca Posso o iPhone? Aí Aqui, ó Uh Até o próximo vídeo E... Tchau